E aí pessoal, no Santinho da Notícia Acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari Aparece, agradecendo sempre a Santíssima Quindade, Nossa Senhora do Junto, e claro, a todos vocês que estão conosco no canal. Se você está passando agora nele e não ainda é inscrito no caso, não perca tempo, se inscreva, critique, elogie e compartilhe, e deixe o seu joinha, que é muito importante para a continuação desse trabalho, que muitas vezes até é penoso de sinal. E clique no sininho para ter notificação de novidades, qual foi uma possibilidade. Bem, semanas atrás, é que é um muito fluxo de assunto, estou usando muita ficha, muito assunto, graças a Deus, para tratar, e a gente teve uma notificação inesperada, no particular no WhatsApp, eu acho que foi semana passada, foi semana retrasada, se não me engano foi semana passada, o governador Alessandro Maraca me enviou, do nada, não esperava, uma foto, uma cópia de um requerimento, que por sinal alguém solicitou lá no bairro Campos Elíseos, pedindo, no caso, o requerimento, que é um pedido, que é mandado à prefeitura para fazer o serviço, de limpeza, roçada, de mato alto, lá na Praça Rômulo Morante. E é complicado, né? Porque lá é uma praça tradicional, tinha muito show lá antigamente, eu quando era criança até cheguei andar de carrinho lá. Então, está aí, né? Vereador é para isso mesmo, é para fiscalizar e investigar o que o prefeito faz, e principalmente dar atenção à população, né? Não pode uma cidade igual Ribeirão Preto, capital da macro região, continuar tendo uma estrutura aí provinciana, não tem como. Mas é aí, muito obrigado Maraca pela satisfação, e é isso aí, mais uma exclusiva, não tem jeito. Ainda notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Se Deus quiser, eu volto em breve com mais novidades. Na boa tarde! Wow!